Vamos agora para alguns exemplos de maiores e justos. Então, temos a nota Ré e eu quero a terça maior. Então, nós falamos o quê? Que a terça maior é a terça nota da escala, a terceira nota da escala, né? Pessoal, o Ré é a primeira, Ré, Mi, Fá. Sendo terça, você é obrigado a usar Fá, Ré, Mi, Fá. Então, beleza, terça do Ré, Fá. Só que nós queremos a terça maior, então a gente tem que fazer aquele cálculo agora. Não basta só colocar Ré para Fá. Sendo terça maior, temos que pensar na escala do Ré, ou pensar na escala ou na armadura, para ver como vai ser esse Fá, tá? Pessoal, fazendo a escala de Ré maior, olha, a escala de Ré maior, Ré, você sobe um tom Mi, sobe outro tom, Fá sustenido, meio tom Sol, um tom Lá, outro tom Si. Então, a escala está aqui, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Pessoal, na escala do Ré, o Fá é sustenido. Lembra que a gente falou que a terça mede dois tons, não é? A escala começa com um tom e tom. Então, a terça maior mede dois tons. Dois tons à frente do Ré não é o Fá natural, é o Fá sustenido. Ré para Mi, um tom, Mi para Fá sustenido, mais um tom. Então, para essa terça ser maior, a gente tem que usar o Fá sustenido, tá? Terça maior do Ré, Fá sustenido. Então, lembrando, o intervalo maior é o da escala, você tem que fazer a escala para encontrar o intervalo, né? Montando a escala do Ré, encontramos Fá sustenido, terça maior. Para quem pensa em armadura, quem está acostumado a pensar em armadura, é até mais rápido, tá? Então, olha só, a armadura do Ré tem dois sustenidos, né? A armadura do Ré tem Fá e Dó sustenido, igual na escala, Fá e Dó sustenido na escala. Pessoal, então, montando a armadura do Ré, você já vê já, olha, que a nota Ré, ela possui o Fá sustenido. A armadura do Ré, a escala de Ré possui Fá sustenido, né? Então, pela armadura, você já ia saber aqui, olha, que a terça maior do Ré é o Fá sustenido, tá? Próximo, vamos falar de quarta agora, quarta justa. Pessoal, lembrando, maiores e justos são o da escala. Então, falando de quarta justa, a gente está falando da quarta nota da escala de Fá. Pessoal, Fá, quem é a quarta do Fá? Vamos pensar em grau antes da qualidade, que é o justo, vamos falar em graus. Quem é a quarta do Fá? Fá é a primeira, Fá, Sol, Lá, Si. Quarta do Fá, Si. Agora, temos que pensar na escala, né? Porque a gente tem aquela medida certinha do intervalo. Pessoal, a quarta justa, a escala começa com tom, tom, semitom. A quarta justa, a gente viu no outro slide, que mede dois tons e meio. Em vez de começar pela escala, vamos começar pela armadura, vamos variar, tá? A armadura do Fá, a armadura do Fá tem um bemol. Olha só, a armadura do Fá tem Si bemol. Então, isso mostra que a escala do Fá possui Si bemol. Gente, então, a quarta do Fá não pode ser o Si natural, tá? Pela armadura, a gente está vendo que a escala do Fá, né? Ela tem Si bemol. Então, a quarta do Fá, Si bemol, tá? Escala de Fá, mesma coisa, olha, a armadura tem um bemol, a escala do Fá vai ter um bemol também. Então, a escala de Fá, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Pessoal, olha quem que é a quarta da escala, Si bemol. Isso mede dois e meio, olha. Fá para Sol um tom, Sol para Lá mais um tom, Lá para Si bemol meio, dois e meio, tá? Então, aqui, para encontrar a quarta do Fá, ou você pensa na armadura, ou você faz a escala, e pela escala, pelo tom, tom, semitom, a gente chegou no Si bemol. Quarta justa do Fá, Si bemol. Pessoal, quando nós comparamos duas notas, nem sempre essas notas vão estar na escala, tá? Então, a gente compara duas notas, elas podem estar na escala, ou ela pode estar diferente. Ela pode estar diferente um pouco para cima, ou um pouco para baixo, tá? Então, agora vamos falar dos intervalos menores, aumentados e diminutos. Esses intervalos são as notas que são diferentes da escala. São as notas que não fazem parte da armadura, que não fazem parte da escala, tá? É muito importante entender o justo e o maior, porque é a partir deles que nós vamos calcular os outros intervalos. Então, vamos lá. A nomenclatura muda um pouquinho, tá, pessoal? Olha só a nomenclatura. Quando a gente está em primeira, quarta, quinta e oitava, quando a gente está falando sobre esses graus, os justos, eles podem estar um pouco para cima da escala, a gente chama aumentado, ou pode estar um pouco para baixo da escala, a gente chama diminuto. Agora, a nomenclatura muda quando a gente fala sobre segunda, terça, sexta e sétima, tá? Quando a gente está falando sobre esses graus, segunda, terça, sexta e sétima, que são os maiores, esse é o da escala. Se a nota estiver acima da escala, aumentado. Aqui não muda, né? O justo sobe, fica aumentado. O maior sobe, fica aumentado. Agora, quando o maior cai, ele vira menor, tá? O justo cai, vira diminuto, o maior, quando ele cai, ele vira menor. E caso ele cair mais ainda, aí ele vira diminuto. Pessoal, quando eu falo subir ou cair, eu estou falando sobre uma nota que está um semitom acima. Quando eu falo subir, é subir meio tom. Quando eu falo cair, é cair meio tom, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a nota da escala. Se essa nota tiver meio tom acima, ela não vai chamar mais justa. Se essa nota tiver meio tom acima da escala, ela vai chamar aumentada. Se a nota tiver meio tom abaixo da escala, ela vai chamar diminuta. Falando sobre esses graus, a nota da escala é a maior. Só que se a nota tiver acima da escala, se ela tiver meio tom acima, ela não chama mais maior, ela vai chamar aumentada. E se a nota tiver meio tom abaixo da escala, ela vai chamar menor. E pessoal, caso ela esteja mais meio tom abaixo ainda, né? Ou seja, caso essa nota esteja um tom abaixo da escala, ela vai receber o nome de diminuto. Existem mais nomenclaturas. Tem o super aumentado, que é estar mais para cima. O super diminuto, que é para estar mais para baixo. Mas não precisamos entrar nisso, porque é muito raro de aparecer. Então, vamos entender melhor esse conceito e vamos começar pelos justos. Pessoal, então, olha só. Se a gente analisa primeira, quarta, quinta e oitava, né? A nota da escala é chamada justa. Se ela estiver acima da escala, vai ser chamada de aumentada para baixo da escala diminuta. Então, aqui, olha só. Coloquei a nota dó, quinta justa de dó. Pessoal, quinta justa é a da escala, né? E eu coloquei o dó porque a escala de dó é tudo natural, né? É uma boa comparação para a gente. Então, a escala do dó sendo tudo natural, quem é a quinta do dó? Dó, ré, mi, fá, sol. Quinta do dó é o sol natural, né? Escala do dó, todas as notas são naturais. Quinta justa mede 3,5, né? A escala é tom, tom, semitom e tom. De dó a sol, nós temos 3,5 tons, quinta justa. Vamos supor que a gente tem um dó por um sol sustenido. Pessoal, o sol natural é a quinta justa. Então, o sol sustenido, ele está meio tom acima da escala. O sol sustenido já não é mais a quinta justa. Ele vai ser a quinta aumentada, tá? Quinta justa mede 3,5. A quinta aumentada mede meio tom a mais. Ela mede quatro tons. Dó, sol sustenido, quinta aumentada. Pessoal, se essa nota tivesse bemol, dó, sol, bemol, também é uma quinta. Dó, ré, mi, fá, sol. Mas não é a quinta da escala. A quinta da escala é o sol natural. Então, soltando bemol, é uma quinta que está meio tom para baixo da escala. É uma quinta diminuta. E ela não mede mais 3,5 tons, a quinta diminuta vai medir 3 tons, tá? Agora, falando dos maiores, vamos lá. Quando a gente fala sobre o segundo, terceiro, sexto e sétimo grau, a gente vai usar essa nomenclatura aqui. O da escala é o maior. A nota que estiver acima da escala aumentada, caso ela estiver para baixo, menor, né? E ela pode estar mais para baixo ainda. Sétima maior do Lá. Quem é a sétima maior do Lá? Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Sétima do Lá é sol. Mas tem um probleminha. A escala do Lá, ela não possui o sol natural. A escala do Lá possui o sol sustenido. Gente, tem que fazer a escala com calma, tá? Eu estou aqui meio rápido, mas você, para encontrar a sétima maior, como a gente falou antes, você tem que fazer a escala do Lá ou pensar na armadura, né? Para saber quem é a sétima da escala. Então, a armadura do Lá possui sol sustenido, a escala do Lá possui sol sustenido. Então, a sétima maior do Lá, a sétima da escala, né? Sol sustenido, que mede 5 tons e meio, tá? Lembra que eu comentei que você pode tirar meio tom? Olha só, você pega o Lá, você tira meio tom, sol sustenido, tá? Deu a mesma coisa, ó. Subir 5 e meio ou descer meio tom, né? A gente chega no mesmo resultado. Beleza, gente. Então, essa é a sétima maior, tá? A escala do Lá possui sol sustenido. Agora, se esse sol estiver natural, sol sustenido é da escala. O sol estando natural, ele não é mais uma sétima maior. Essa nota desceu. Essa nota que era sustenido, ficando natural, ela caiu, né? Ela desceu meio tom. Então, de Lá para sol natural, nós temos uma sétima menor. Lá, sol sustenido é da escala, sol natural, ele está para baixo, sétima menor. E agora, essa sétima não vai mais medir 5 e meio. Ela é mais curta, ela mede 5 tons, tá? Que é a mesma coisa que descer um tom. Se aqui a gente tinha que descer meio tom para encontrar a sétima maior, aqui a gente caiu um tom, encontra a sétima menor. Pessoal, essa nota poderia estar bemol também. Então, olha só. De Lá para sol sustenido, primeiro exemplo, sétima maior. Lá para sol natural, caiu meio tom, sétima menor. De Lá para sol bemol, caiu mais meio tom, sétima diminuta. Então, a sétima diminuta, ela está medindo 4 tons e meio, tá? 5 e meio, 5 e 4 e meio. Você poderia tirar um tom e meio para encontrar a sétima diminuta. Aqui você tirou meio tom, tirou um tom, tirou um tom e meio. Vamos analisar aqui, olha, da nota mais grave do Mi para o Si, Si natural. Pessoal, para analisar do Mi para o Si, agora no contexto, né? Você vai olhar para essa armadura aqui? Não. Essa armadura é a armadura da música, essa é a armadura de Fá. Então, olhando do Mi para o Si, a gente vai pensar na armadura do Mi, na escala do Mi, tá? Eu já deixei montado aqui. Escala de Mi maior, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Então, podemos parar aqui no Si, que é o suficiente para a gente olhar de Mi para Si. Coloquei a armadura aqui, escala de Mi tem Fá, Dó, Sol e Ré sustenido, tá? Então, ela tem Fá, Dó, Sol. O Ré da armadura não apareceu porque eu não completei a escala aqui, né? Mas se a gente continuasse, teria o sustenido aqui do Ré que faltou. Então, vamos lá. Essa é a escala do Mi. O Mi é a primeira justa, de Mi para Si, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De Mi para Si é uma quinta, Mi para Si é uma quinta. Na escala do Mi, como que é o Si, né? Como é essa nota? Na escala do Mi, o Si é natural. Pela armadura, né? Ou pelos tons e semitons, tá? Tom, tom, semitom e tom. A escala do Mi possui Si natural. Então, o Si natural é a quinta da escala, quinta, justa, né? Nota da escala é chamado de justa. Pessoal, Mi para Si, quinta, justa. Então, aqui desse Mi para o Si é a quinta da escala, quinta, justa. Agora, vamos olhar aqui, olha, do Mi para o Dó. Aqui vai ter um probleminha, olha, do Mi para o Dó natural. Pessoal, a escala do Mi possui Dó sustenido. Olha, na armadura, né? Temos o Dó sustenido. Então, de Mi para Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mi para Dó, uma sexta. E a escala do Mi, como ela tem Dó sustenido, a sexta da escala, né? A gente chama de sexta maior, né, pessoal? Sexta maior, sexta da escala, Dó sustenido. Mi para Dó sustenido, sexta maior. Só que aqui é o Dó natural. Então, Mi para Dó natural não vai ser uma sexta maior. O Dó natural está um pouquinho para baixo da escala. Então, é uma sexta maior. Mi para Dó natural é uma sexta que caiu sexta menor, tá? Então, Mi para Dó natural, sexta menor. Mi para Dó sustenido, que é o da escala, sexta maior. Ou seja, para calcular intervalo do Mi para Dó, eu tive que fazer escala para saber que o Dó é sustenido, para saber que essa é a sexta maior, para poder encontrar que aqui é uma sexta menor, né? Resumo da aula, então, pessoal. Olha só. Olhou duas notas. Elas são simultâneas, harmônicas. Elas foram tocadas uma por vez, melódico. Se essas notas tocadas uma por vez estiverem subindo, ascendente. Se ela estiver descendo, descendente. Intervalo junto. Se as notas forem vizinhas coladas, é um intervalo junto. Se as notas estiverem separadas, se tiver uma distância, diz junto. O grau é o número da nota, né? De Ré para Fá. Ré, Mi, Fá é uma terça, né? Então, o grau é o número de cada nota. E seguindo, se essas duas notas que a gente compara, se o intervalo, né? Se o intervalo é uma nota da escala ou da armadura, a gente vai chamar de justo ou maior. Então, se o intervalo faz parte da escala ou ele é justo ou maior. Primeira, quarta, quinta e oitava é justo. Segunda, terça, sexta e sétima é maior. Agora, se essas duas notas forem diferentes da escala, sendo diferentes da escala ou da armadura, esse intervalo vai ser menor, aumentado ou diminuto. E a gente tem que fazer escala para encontrar isso. Faz a escala, se a nota for diferente para cima, aumentado. Se ela for diferente para baixo, pode ser menor ou diminuto, né? O maior quando cai, vira menor. O justo quando cai, vira diminuto, tá? Pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Bons estudos. Saúde, 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 saúde. Tchau, tchau.